Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar a validação de dados no Excel e criar listas inteligentes como essas aqui no Excel para você inserir na cédula apenas os valores que você quiser, os valores que você permitir. Então fica comigo nesse vídeo até o final. A validação de dados no Excel é um recurso muito importante, muito utilizado. Ele acaba tornando mais profissional em cima daquilo que você está trabalhando. Então vamos direto ao ponto. Eu vou dar dois exemplos, um exemplo aqui um pouco mais simples e o nosso exemplo 2, uma coisa um pouco mais elaborada com outras funções também utilizadas. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um catálogo, uma tabela. Temos a nossa coluna dos nossos itens. Como se fosse o código, temos os nossos produtos, a descrição, a unidade e o valor unitário. Uma tabela aqui bem simples. O que eu vou fazer com essa validação de dados? Eu vou, por exemplo, aqui no meu item, colocar para a pessoa poder marcar apenas de 1 até 5. Que esses são os produtos que eu vendo, por exemplo, na minha loja. Eu tenho 5 produtos. Eu poderia ter 50 produtos, eu poderia ter 500 produtos, 5 mil produtos. E aí está a importância da validação de dados para você ganhar tempo. Então vamos aqui. Eu vou criar primeiramente de 1 até 5, como se fosse uma lista. Então eu criei aqui uma lista nessa minha outra coluna. E agora eu vou inserir essa validação de dados aqui nessa minha coluna A. Então eu vou clicar nessa minha cédula. Eu vou vir aqui em dados. Na parte aqui de ferramenta de dados tem esse iconezinho aqui, está de validação de dados. Posso clicar direto nele ou clicar aqui na minha seta, validação de dados. Vai me abrir essa janela. Então aqui está o que eu quero permitir colocar nessa cédula. Aqui está qualquer valor. Ou seja, o que eu digitar ali vai aparecer. Eu vou colocar aqui lista. Então eu cliquei aqui, vou colocar a minha lista. E vai aparecer aqui a minha fonte. Eu vou clicar nessa seta aqui ao lado. E agora eu vou selecionar qual que é a minha validação de dados. Ou seja, qual que é a minha lista. A minha lista é essa numeração aqui de 1 a 5 que eu acabei de criar. Então eu seleciono essas minhas 5 linhas dessa coluna. Dei um Enter. Já marcou aqui do H3 até o meu H7. E dei mais um OK. E agora vê que já aparece até essa setinha aqui ao lado. Desse meu item. Então eu posso clicar aqui ao lado. Vai aparecer de 1 até 5. Então eu só consigo colocar isso. Se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, 10. Desse um Enter. Já ia acusar um erro. Ou seja, não está dentro da validação de dados. O Excel já está me falando isso. Então eu vou cancelar. E eu posso simplesmente arrastar para baixo. E fazer isso para os demais. Então aqui eu posso colocar de 1 até 5. No caso aqui 2, 3, 4, 5. E aí você vai me falar. Pô Vitor, o que eu vou fazer com essa coluna aqui? Você simplesmente oculta ela. Some com ela. Clica nela. Botão direito. Aqui em ocultar. Ela vai ficar com uma largura, né? Que você não vai conseguir nem visualizar. Vai influenciar o seu trabalho. Então esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. E vamos partir então para o nosso exemplo de número 2. Mas eu quero te pedir se o vídeo está te ajudando. Se você está conseguindo utilizar esse comando. Essa função da validação de dados. Deixa o like aqui no vídeo. Que esse conteúdo vai ser espalhado para mais pessoas. E também já se inscreva aqui no canal. Que tem muito conteúdo bom sobre Excel. Então retomando aqui nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui o meu mesmo catálogo. Essa minha mesma tabela. Com o item, produto, unidade, o meu valor unitário. E o que eu vou criar agora? Eu vou criar como se fosse uma validação de dados mais automatizada. Mais automática. Porque é que nem aqui. Eu tenho um relatório das minhas vendas. Por exemplo. Então aqui é o meu catálogo. E cada venda que eu for fazendo. E cada venda que for saindo. Eu vou marcando aqui. E aqui eu colocaria por exemplo. Meu item 1. Meu item 2. Meu item 3. E assim por diante. Deixar aqui no item 1. E para estar fazendo essa validação de dados mais automatizada. Eu vou estar utilizando dois comandos. Que é o desloque e o conte valores. O comando desloque. Eu vou fazer um deslocamento a partir de uma referência. Então eu vou pegar esse meu item. E vou fazer um deslocamento para cá. E o conte valores. Ele faz a contagem de todas as células que tem alguma coisa. Então você vai ver que eu vou selecionar várias linhas aqui. E vai fazer essa contagem. Então vamos lá. Eu vou criar essa função aqui fora. E depois a gente importa lá para dentro da validação de dados. Mas você já poderia fazer isso diretamente lá. Certo? Então eu vou dar um igual. Desloque. Selecionei aqui a minha função. Ele vai me pedir a referência. Qual que é a referência que eu quero? Esse item 1 aqui. Essa é a minha referência. Vou dar um F4 para poder travar essa referência. Vocês já vão entender porque senão não vai dar certo. Ponto e vírgula. Aqui agora ele pede as linhas e as colunas. Não me interessa. Então 0. Ponto e vírgula. Ele pede as colunas. Também não me interessa. Ponto e vírgula. E agora sim me interessa. Que ele pede a minha altura. Então o que vai ser a minha altura? Eu vou utilizar um outro comando que vai ser o conte.valores. Isso está aqui. Conte.valores. Selecionei. E agora ele pede para eu selecionar o que eu quero. No caso aqui eu tenho uma tabela com apenas 5 itens. Mas eu já vou deixar selecionado, por exemplo, bastantes itens. Por exemplo, eu vou deixar até o item 100. Deixei até o item 100. Você pode deixar até o 500, até o 1000. O quanto você quiser. Certo? Posso travar agora. Dei um F4. Fechei aqui o meu parênteses. E agora ponto e vírgula. Ele pede a minha largura. A minha largura, nesse caso, vai ser 1. Digitei 1. Fechei o parênteses. E dei o Enter. Aqui apareceu nessa expressão aqui de valor. Mas fique tranquilo. Nós vamos simplesmente copiar essa fórmula aqui. Copiei. Posso dar um Ask. Agora eu clico nessa minha cédula, nesse meu item 1. Venho aqui na minha validação de dados. Seleciono lista, tal que nós tínhamos feito no exemplo 1. Agora eu posso colar essa minha fórmula e dar um OK. Você vai ver que agora já apareceu a validação de dados. Então apareceu aqui do item 1 até o item 5. O que é mais interessante, né? Por que eu usei essa fórmula que está aparecendo aqui, né? Deslocamento com o conto de valores. Porque quando eu colocar aqui o meu item 6, por exemplo. Coloquei aqui o meu item 6. Nessa minha validação de dados já apareceu o meu item 6. Isso que é realmente interessante, né? Que poderia ter um outro item, uma outra unidade e um outro valor orientado. Mas o mais importante é aparecer aqui nessa minha lista. Então se eu colocar, por exemplo, aqui meu item 7, meu item 8, meu item 9, meu item 10. Agora eu tenho 10 itens. Aqui nessa minha validação de dados acontece a mesma coisa, né? Essa minha lista, ela já ampliou do item 5 até o item 10. E agora já até apareceu esse meu valor aqui, né? Esse meu item 7. Porque agora eu tenho essa minha referência 7. Tá? Então eu poderia ter, né? Até o item 50. Até o item 100, nesse caso. Entraria aqui na minha validação de dados. Se você tivesse mais que 100 itens. Naquela hora do Conte Valores, que nós utilizamos a função Conte Valores, você em vez de vir até o item 100, você ir até o item 500, até o item 1000, né? Você fazer essa ampliação, né? Se eu vir aqui na validação de dados, ó. E está marcando aqui, está da célula 3 até a célula 100. Você poderia simplesmente ampliar isso. Certo? E para esses meus itens abaixo, tá? Esse aqui eu posso apagar. Deixa eu apagar esse aqui. E para esses meus itens abaixo, eu posso simplesmente clicar aqui e, por exemplo, arrastar para baixo. Já vai aparecer essa minha parte da validação, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o item 2, o item 3, o item 4, né? E assim por diante. E a última coisa para fechar o vídeo. Vocês estão vendo aqui que nessa minha página, nessa minha coluna dos produtos, das unidades e dos valores, aqui já apareceu direto o que eu coloquei. Então, eu coloquei simplesmente o meu item. Já apareceu aqui, que é o relógio, né? Item 1. Relógio, unidade unitário e valor unitário 120. Isso porque, se você ver aqui, né? Eu utilizei o comando, a função PROC V. Então, eu vou estar deixando aqui um vídeo, né? Que vai estar aparecendo agora para você. Que eu faço também, mostro, né? Essa função PROC V e PROC H. Se você quiser conferir, vai lá e assiste também. Espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você quiser também aprender, né? Um conteúdo completo de Excel. Se aprofundar mais, né? Ver mais funções, planilhas, gráficos profissionais. Vou estar deixando o linkzinho aqui na descrição. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho